Olá, aqui quem fala é professor Rafa Guarapa. Se você já pensou em como gravar a tela do seu celular, ou talvez você já tenha testado alguns aplicativos e eles têm limite de tempo, eles deixam marca d'água e suas configurações são limitadas na versão gratuita, eu tenho um aplicativo aqui muito interessante que ele não tem limite de tempo, ele não tem marca d'água e ele grava até em Full HD. Para isso é só abrir a sua Play Store e na parte de busca você escreve AZ e logo aparece aqui AZ Gravador de Tela. É só clicar em instalar, no meu já está instalado. Depois que você instalou é muito fácil utilizar ele, eu vou puxar aqui em cima e eu estou gravando com ele agora. Quando você abre ele, você tem a posição de gravar e vem na galeria o que você gravou e a opção de configurações. Ele grava aí em HD e em Full HD também. As opções dele você não precisa configurar muita coisa, ele já vem configurado, ele grava o seu áudio, ele grava a tela toda, então ele já vem todo configurado. É só clicar em gravar e você vai ver que não vai ter marca d'água e não tem limite de tempo. Assim que você concluir a gravação, você clica em parar. Podemos ver as opções dele, de configurações. Aqui que eu falo de resolução, ele vem em HD, 1280x720, é só dar um clique e você pode alterar para Full HD. Bitrate você pode deixar automático. Orientação automática também, caso você fique virando a tela, ele também vai reconhecer isso automaticamente. Aqui a opção de habilidade de gravação de áudio também, já vem habilitado. E se você quiser adicionar um texto, um logo, isso também é opcional e eu utilizo ele para gravar os vídeos. Então ele é muito fácil de utilizar. Essas são as principais configurações e tem tudo isso na versão gratuita. É muito incrível esse aplicativo fazer tudo isso sem marca d'água e sem limite de tempo, pois a maioria dos outros aplicativos que eu testei, eles tem a marca d'água, que atrapalha no vídeo, e também tem limite de tempo. Passando aqui a imagem ao lado, ele tem a opção da galeria. Na parte aqui em cima de gravação, ele vai ter o ícone de galeria, que vai abrir os arquivos que você gravou. Aqui mesmo ele tem a opção de já excluir, visualizar. É muito fácil de utilizar. Vou clicar em voltar. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Esse é um projeto EAD colaborativo e você também pode gravar vídeos ou criar artigos no site oficial.